Bem-vindos ao Latin Village CD Mixado por Dirashi Me sentindo no Brasil Levando vocês ao verdadeiro verão Com ritmos dançantes E claro, sabor latino E claro, sabor latino Eu sou Taira Morena Sou Taira Morena Sou Taira Morena Este é o caminho para ser feliz Este é o caminho para a felicidade Este é o caminho para ser feliz Este é o caminho para a felicidade Este é o caminho para ser feliz Este é o caminho para a felicidade Este é o caminho para ser feliz Sou Taira Morena 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 La 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 la... La 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 la... Estrela comigo para ser feliz... Estrela comigo para ser feliz... Estrela comigo para ser feliz... DJ Zirashik. La 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 la... 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 Este é o caminho para ser feliz... Este é o caminho para a felicidade Este é o caminho para ser feliz Este é o caminho para a felicidade Este é o caminho para a felicidade Transcrição e Legendas Pedro Negri